Novo jogo igualzinho, pixel, gratuito e pagano. Vamos conhecer hoje Duck City e esse joguinho tá totalmente fora do radar. Dá pra você entrar e já começar a ter ganhos. Basicamente é um jogo de fazendinha, onde você vai ter que plantar, colher, pescar, cuidar dos seus animais e com isso você pode ganhar algumas coisas dentro do projeto. No jogo também vai ter algumas skins que vocês podem ganhar, utilizar, trocar, comprar, vender, fazer o que vocês quiserem. E eu tô vendo esse site bem bonitinho e todo um carinho, ó. Conforme eu vou mudando aqui pra baixo no roadmap, vai passando, criando arvorezinhas, mostrando os animaizinhos. Cara, eu achei bem cuidadoso, mesmo parecendo ser uma cópia de um outro jogo. Porque se a gente for contextualizar, o Pixels também é cópia de outro jogo e assim vai. Então os jogos de fazenda geralmente tem sempre essa mesma pegada mesmo. Aqui o patinho, né, já que é um jogo de patos dentro da cidade, Duck City, né. Ele com a skin do Goku e outras coisas. Na parte de parceria, eu vou falar pra vocês, isso aqui não é parceria, galera. Isso aqui é só pesquisas que vocês conseguem fazer. Isso aqui é qualquer projeto, pode colocar isso aqui. Acredito eu que eles não possuem parceria. Na parte de time, não temos um time aqui totalmente público. Então pra quem for jogar o jogo, meta a Magic Nova e e-mail novo. Porque você, pra jogar, você vai precisar criar uma conta. Pra isso, basta você vir aqui em Play Now, no canto superior direito do site. Clicar e vai abrir essa caixinha pra você digitar ali sua conta. Criar de fato a sua conta. Aqui você vai poder duas coisas. Primeiro, conectar a sua carteira a Metamask aí. Crie uma carteira também própria pra isso, maravilha. E depois você conectar um Twitter. O que eu fiz? Criei um e-mail fake, uma Metamask fake e um Twitterzinho ali, beleza? Então, tô livre de qualquer coisa. Já que é um jogo gratuito, se acontecer qualquer coisa com a minha Metamask que eu utilizei pro jogo. E-mail, Twitter, não vai mudar nada na minha vida. Então essa é uma das formas de você sempre ganhar no mundo do NFT. Se você acha que tem risco, cara, vai lá e cria tudo ali bonitinho e tal. Minimiza os seus riscos, tira completamente. E assim, se o jogo pagar de fato, vocês vão colocar um dinheiro no bolso sem correr qualquer tipo de risco dentro da Web3. Vindo no Twitter do projeto, eles estão com uma reward aqui pra premiar as pessoas em tokens com mais de 500 milhões de tokens, beleza? E aqui um airdropzão de 5 milhões de tokens. Basta você fazer algumas coisinhas aqui. Ele já explica que o game é um free to earn. Além de ser free to play, ele também é te dar a possibilidade de jogar de graça e ganhar. E entrando no jogo, você vai se deparar aqui com a cidade principal, beleza? E na cidade principal, você vai vir falar com o Goku. É isso mesmo, ó. Oi, eu sou o Goku. Tá ele aqui, meu parceiro. Você clica no Goku e ele vai te dar algumas quests. Primeira quest, ele vai falar pra você fazer um check-in. Bem simplesinho, já fez. Segunda quest é que você vai ter que conectar o Twitter lá e fazer uma postagem, pegar o link da postagem e colar aqui. Depois você vai ter que cuidar das suas plantas e cuidar dos seus animais. Pra isso, você pode fechar. Aqui ainda na cidade, a gente vai ver algumas outras coisas. Mas vamos lá concluir essa quest aqui. Você vai clicar aqui nesse mapinha no canto superior direito. E ele vai dar a opção de você vir pra cidade ou ir pra sua ilha de farm, lá pra sua fazenda. Clica aqui que você quer ir pra sua fazenda. Chegando aqui na fazenda, você tem duas opções. Aqui no começo, você já consegue clicar e ver a leaderboard da galera que mais fez coisas aqui dentro do projeto. Mas só que o projeto, ele não vai pagar só pra quem tá dentro da tabela de classificação. Claro, quem tiver aqui vai ganhar mais. Porém, ele vai pagar pra todo mundo que fizer as coisinhas ali dentro do jogo. E tem mais detalhes dessas informações dentro do white paper. Como o valor do token que vai ser negociado. A quantidade de token durante o tempo aqui também, do dia 22 ao dia 28 de novembro. Vai ser essa quantidade. Do dia 29 ao dia 5 de dezembro, essa quantidade. E assim sucessivamente, beleza? Ainda tem novas datas ali que chegarão pra gente. E as tarefas diárias vão te render pontos. E esses pontos ali vão te render dinheiro no final. E aqui ele explica tudo isso. Todos os dias, os jogadores visitam Duck City. Encontram o NPC do Goku e completam tarefas para ganhar pontos. O check-in diário vai te render 10. Ali cuidando das suas plantas, 10. Cuidando dos seus animais, 10. E fazendo essa postagem no Twitter, você vai ganhar um pouco mais. E depois disso, você pode encontrar o NPC Pogo dentro da cidade para converter a sua moeda do jogo em ponto. Lembrando esse ponto que vai ser o principal para a gente sacar dinheiro. E a cada mil moedas que você converter, vai te gerar um ponto. E você pode converter até 50 mil moedas durante todos os dias que vão te render um total de 50 pontos. Tem também o NPC Pesto, onde você encontra ele na cidade aqui. E clica nele, ele te dá uma box que pode te render uma recompensa. Seja ela em ponto, moeda ou itens. Componentes ali para você abrir, usar e tudo mais. Para colocar como skin ou seja lá alguma coisa assim. E além disso, você também consegue aqui convidar amigos e receber 50 pontos. E também te dá um ganho aqui de 10% de comissão no base dos pontos do seu amigo. Então ele ganha e você ganha. Vou te mostrar como é que faz para você pegar o seu link já já dentro do jogo. Bom, voltando aqui para a minha cidade, eu preciso agora comprar algumas sementes para plantar aqui. Clicando, ele te dá a opção de fazer várias coisinhas aqui. Mas eu preciso plantar. Mas só que eu não tenho semente. Eu tenho que comprar algumas sementes. Então eu posso fazer isso clicando lá e fingindo que eu tenho semente. Ele me manda para a parte. Essa parte é onde vai ficar armazenado. E aqui está a farm store, onde você pode comprar sementes. Comprar alguns animais e alguns itens também, beleza? Como fertilizante, comida para os seus animais e outras coisas. E repara uma coisa. As sementes para você plantar, tem umas que te dá aqui. Por exemplo, essa one, um cebola, acredito que seja isso. Ela te rende aqui 600 de reward, beleza? Durante um tempo de 30 minutos e custa 50. Ela te dá muito mais vantagem, né? Ela custa 50 e te rende 600 durante 30 minutos. E isso vai aumentando. Então vai da sua estratégia. Se você tiver tempo para jogar, eu acredito que plantando aqui uma coisa rápida. Você consegue colher mais vezes. E assim você está acumulando mais pontos. Se não, você vem aqui e compra uma maior. Que vai te dar aqui 48 horas para ser recolhida. E vai te recompensar com 19 mil aqui, beleza? Mas se você for fazer o cálculo, eu acho que vai bater a mesma coisa. E como tem aquela tabelinha por dia. Acredito eu que seja mais vantajoso a pessoa vir aqui e comprar uma dessa. A sua terra, ela tem 28 espaços, beleza? Então eu vou comprar lá 28 sementezinhas. Para assim eu estar conseguindo plantar tudo ali. Vou dar um ok. Aqui ele vai me mostrar quanto vai sair. 1.400 coin. Vou comprar. Maravilha. Compra feita. Com sucesso. Eu posso vir aqui agora e plantar tudo que eu comprei. Eu vou colocar as sementes aqui. Vou colocando elas no quadradinho aqui para poder começar a farmar nela. Pronto. Coloquei todas elas passando o mouse em cima. Aqui a gente consegue ver que tem meia hora de coldal para eu vir aqui e recolher essas pontuações. Então plantei, gastei 50 e vou recolher 600 em cada uma delas. E clicando aqui nessa mochila, eu vejo que eu ainda tenho 33.600 moedas para poder gastar. Então eu vou vir aqui na farm store e vou comprar alguns animais. Vou comprar algumas ovelhas. Quanto vai me custar? 2 mil. Vou comprar duas ovelhas aqui então. E vou comprar algumas vacas também. A vaca ela vai me custar aqui um total de 3 mil. Vou comprar duas vacas que é o que vai dar aqui mais ou menos. Beleza? Pronto. Comprei. Deixei todas elas aqui. Elas já ficam com um coldalzinho aqui contando. Beleza? Deixa eu ver se dá para comprar uma comida para eles também. Não sei se vai mudar muita coisa, mas eu vou comprar aqui. Comprei também um alimento para colocar aqui para elas. Vou clicar aqui. Coloco o alimento e elas já vêm comer. Eu não sei se isso vai influenciar na hora que elas forem produzir ali no tempo de produção. Ou alguma coisa. Isso eu vou ter que ler dentro do white paper. Beleza? Comprei mais um para as ovelhinhas também poderem comer ali de boa. E aqui ainda tem algumas outras coisas também. Beleza? Que você pode olhar com calma aí para ver se vale a pena ou não. Tem alguns fertilizantes aqui que eu vou dar uma olhadinha no white paper depois. Para ver se vai compensar ou não. E com isso a gente montar a nossa estratégia. Nesse símbolo aqui de um airdrop. Você vai clicar e aqui basicamente vai mostrar todas as suas informações. Aqui está dizendo que com os pontos que eu tenho nesse exato momento. Daria um total mais ou menos ali de 9.1 dólares. Mas isso aqui vai depender um pouco do valor que o token vai ser lançado. Então não é um valor correto ainda. Não é tão preciso. Mas a estimativa é essa. Abaixo aqui eu tenho um código de convite. No qual eu posso convidar as pessoas. E assim as pessoas entrarem com esse meu código. Então deixe o seu código aqui na descrição. Vou colocar o meu quem puder entrar dá uma força também. Mas tem um limite de 10 pessoas. Quando o meu atingir esse limite vocês não vão conseguir colocar os códigos. Aí o que você vai fazer? Vim aqui na descrição. Procurar o código de alguém. E colocar assim. Então de certa forma vai um ajudando o outro. Para assim todo mundo conseguir ficar com o código bonitinho aí. E fazendo isso vocês vão ganhar. Colocando o meu código de outra pessoa. Vocês já vão entrar garantindo 50 pontos. Então não tem como ficar sem isso aqui. E vai estar uma caixinha aqui para você colocar. Você vai clicar aqui em code. Cole code. Alguma coisa assim. Cope code. Você vai clicar. Colar esse código aqui dentro. E pronto. Já vai ter colado o código para você ali. Agora vamos voltar para a cidade. Muito fácil. Não esquece. Vem no mapinha. Volta a cidade. E pronto. Aqui na cidade eu já encontrei o NPC Pogo. Ele fica um pouco para a direita. Você vai estar meio que aqui no meio da cidade. Você vai descer para a direita aqui. Está vendo? Se você andar em linha reta. Ele anda devagar. Está vendo? O boneco fica meio lento. Mas se você andar em diagonal aqui. Andar meio assim. Olha a diferença de velocidade. Está vendo? Então é melhor sempre tentar andar assim. Que você vai um pouco mais rápido para os lugares. Clicando aqui no Pogo. Ele vai falar que você pode converter as suas moedas. Vou colocar o máximo aqui de moeda para converter. Vou clicar em OK. Como eu já plantei tudo ali. Fiz tudo o que eu queria. E agora sim eu tenho algumas moedas ali. E alguns pontos a mais. Em vez de ter aqui 9.1. Agora subiu para 12. E vamos lá agora procurar outro NPC. Que ele fica aqui no cantinho. Está vendo? Fica cheio de gente em volta dele. Porque ele te dá bônus de tempo em tempo. Aqui você quase que não vai ver ele. O que você vai ter que fazer? Vai ter que passar na sua setinha. Até sair essa patinha aqui. E a patinha virar tipo um botão de clique. Olha aqui. Está vendo? Está a patinha. E agora ele vai virar botão. Ele está bem aqui no cantinho. Está vendo? Vou clicar. Eu como já resgatei uma. Ele vai falar aqui que eu vou resgatar essa outra em 6 minutos. Mas você vem e resgata. Depois de uma hora exata. Você pode vir aqui e resgatar de novo. Aí você pode ganhar mais pontos. Moedas. Ou até mesmo vir aqui para o seu personagem. Ou alguma coisinha do tipo. Então está aí mais um joguinho de fazenda. Completamente gratuito. Para a gente poder jogar. Ganhar dinheiro. E se divertir também. Beleza? O jogo está até que divertido. Você pode entrar aqui. Plantar. Acolher. Cuidar dos seus bichinhos. Está muito fácil de jogar. E acredito que de ganhar também. Mas isso vai depender dos tokens. E quão maior for o lançamento dele. Mais a gente pode conseguir ganhar dinheiro com isso. O jogo não precisa ser baixado. Ele está rodando no seu navegador. Então você consegue fazer isso com tranquilidade. Beleza? Sem colocar nada do seu PC. Ou sua máquina em risco. Se vai dar para jogar no celular ou não. Acredito que tendo o navegador Kiwi Browser. Você consegue também jogar esse jogo aqui no seu celular. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição. Que eu vou tentar responder as dúvidas de todo mundo. E não esquece. Deixa também o seu código. O seu link de referência aqui. Que você encontra nesse símbolozinho de airdrop. Para que pessoas entrem no seu link. Vocês ganhem 50 pontos. E elas ganham 50 pontos também. Vou ficando por aqui. Agradecendo a sua presença. Um beijo enorme no seu coração. Fique com Deus. Que é a base de tudo. Uma ótima semana para todos. Valeu. Falou. E fui.